Oi, tudo bem? Boa noite! Começando SBT Interior desta segunda-feira, dia 24 de junho. Seja muito bem-vindo, eu sou Rodolfo Pardini e te faço companhia, porque aqui você sempre fica muito bem informado. Veja agora os assuntos que são destaque na edição de hoje. Novas imagens revelam crianças sendo agredidas por uma professora em uma creche de Rio Preto. E reunião entre os pais e a direção da escola para tratar do assunto termina em confusão. No Dia Mundial da Prevenção de Quedas de Idosos, saiba o que fazer para evitar acidentes. No ano passado, mais de 100 mil idosos precisaram de atendimento hospitalar. Setor do consórcio está em alta no país. No primeiro trimestre do ano, o faturamento chegou a R$ 77 bilhões e tem atraído a atenção de investidores. Claro que tem isso e muito mais a partir de agora. Então vem comigo. SBT Interior já está no ar. E prestou esclarecimentos na central de flagrantes o presidente do Centro Social Estoril, instituição responsável pela creche Irmã Julieta, após ser agredido por pais de alunos. As agressões aconteceram após os pais terem acesso a imagens que mostram uma professora maltratando alunos de 3 e 4 anos de idade. Os vídeos foram enviados aos pais dos alunos de forma anônima. Nas imagens de circuito de segurança da própria escola, é possível ver que a professora segura crianças de 3 e 4 anos pelo braço de forma hostil. Ela arrasta uma menina e joga pela porta. Já neste outro vídeo, a mulher coloca um menino à força para dentro da sala. A funcionária trabalhou na escola durante 6 anos e os flagrantes revoltaram os pais. Para mim foi um choque. Na hora que eu recebi, eu tremia. Eu falei, gente, eu não estou acreditando o que está acontecendo comigo. Porque eu fiquei sem chão. Arrastando um saco de lixo. Dentro da escola, fizemos uma reunião, procuramos saber e eles jogavam um pouco na culpa que era a minha filha, entendeu? Se você pegar as outras mães, elas vão falar a mesma coisa. A culpa é da criança. Sabe? Tentava convencer a gente que era as crianças que estavam tendo um problema. Mas não, agora a gente tem, mas a gente está vendo quem que era o problema dentro da sala de aula, né? A professora fez uma reunião, essa mesma professora, com a diretora e a outra professora da tarde. Ela disse que meu filho estava apresentando um pouco de violência nas crianças, avançou na professora. No meu ponto de vista, a escola está sendo conivente. Por quê? Marcaram duas reuniões com a gente. A gente veio nas reuniões, chegou aqui e eles falaram que o erro era tudo do meu filho. Uma criança de 4 anos avançar num adulto, não tem como isso. A escola fica em São José do Rio Preto, no interior paulista. Após ter acesso às imagens, os pais pediram uma reunião com os responsáveis pela instituição. Durante o encontro, realizado nesta segunda de manhã, o presidente voluntário do Centro Social, que administra a creche, foi agredido. Os pais alegam que a professora envolvida no caso seria a esposa do presidente e que, por esse motivo, ela não foi denunciada antes. Não, não, não! Não, para! Todos os envolvidos nas agressões foram levados para a delegacia e o inquérito foi instaurado. A professora, que aparece nos vídeos, continua afastada das funções. O Ministério Público foi acionado e o caso é encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Todos pediram providência, sabe? Querem a apuração desses fatos porque é uma situação inconcebível. Ninguém aceita, né? Não são nossas crianças, mas nos mobilizam. Imagina as mães, os pais, como é que estão diante disso tudo. Que a justiça, sabe, leva em consideração a situação desses seres indefesos, na mão de pessoas que deveriam protegê-las e, no entanto, agem dessa forma. E, com certeza, todas as funcionárias da creche, né? A diretora, todo mundo será ouvido. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um acidente na estrada vicinal que liga Jaci a Mirassol. De acordo com informações da polícia, um homem de 36 anos dirigiu um caminhão carregado com carne quando capotou o veículo. Um jovem de 18 anos que estava no banco de passageiros também ficou ferido. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Jaci, mas o motorista não resistiu e morreu. O passageiro foi encaminhado ao hospital de base de Rio Preto. As causas deste acidente vão ser investigadas. E a área do Instituto da Pesca em Rio Preto pegou fogo hoje. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e até o helicóptero Águia da Polícia Militar precisaram ser acionados para combater as chamas. A fumaça era tanta que quase não era possível ver o helicóptero Águia e os brigadistas trabalhando. O vento estava muito forte e o fogo veio se encaminhando aqui para as margens da Belar do Menezes. Então a gente acabou mobilizando os caminhões aqui da estação do aeroporto, que está mais próximo, e a gente começou a atacar por onde dava, né? Porque o incêndio estava muito forte e o fogo veio pulando toda essa mata ciliar com muita violência. O incêndio, que começou por volta da uma da tarde, atingiu uma grande área do Instituto da Pesca e Zootecnia, às margens da Rodovia Washington Luísa em Rio Preto. Viaturas do Corpo de Bombeiros, caminhões de usinas e o helicóptero Águia foram usados para conter as chamas. Foi mobilizando o pessoal da usina COF, que mandou os caminhões. O pessoal do próprio Instituto da Pesca conseguiu mobilizar trator com água. E o helicóptero Águia também lançou voo para atacar a região de mata, que fica ali logo acima da margem da rodovia, que é uma região de difícil acesso. As dimensões da área devastada ainda não foram divulgadas e as causas do incêndio vão ser investigadas. O nosso trabalho agora vai ser hidratar bem as bordas do incêndio para evitar que ele propague, né? Então o pessoal que passar aqui pela região vai ver muita fumaça, porque a área de tocos, árvores, foram queimados. Então isso aí a gente chama de combustível de dias ou semanas, né? Então ela tem, graças à higroscopia da madeira, ela vai ficar queimando por muito tempo. Então o pessoal passar aqui e ver fumaça, ver um clarão durante a noite, trata-se de local que já foi queimado, está isolado, não tem mais a possibilidade de pegar fogo, mas vai ficar fumegando. Intervalo e a seguir tem a alta na venda de consórcios. E você vai ver também que os brasileiros estão gastando bastante com vestuário. Eu volto já. Já de volta com o SBT Interior. E no primeiro trimestre deste ano, o setor de consórcios no Brasil registrou um faturamento de R$ 77 bilhões. Uma opção que tem atraído cada vez mais investidores por causa das vantagens. O Robson é empresário e nunca tinha feito um consórcio. Neste ano, ele foi contemplado com uma carta de crédito. Nunca tinha feito a primeira vez. E deu certo, eu consegui, eu dei o lance, né? Dei o lance. Com seis meses saiu o valor total que eu precisava. E aí você vai comprar o que com esse dinheiro? Eu já comprei, fiz investimento na minha empresa. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, No primeiro trimestre de 2024, o setor registrou um faturamento de R$ 77 bilhões em todo o país. Esse número representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O consórcio, a gente entende que ele precisa ter um prazo. Primeiro, para você ser sorteado, contemplado e até mesmo para você fazer os lances, né? O planejamento é o que, de fato, vai fazer sentido dentro do bolso do cliente. E as pessoas têm buscado o consórcio pelas taxas mais atrativas, realmente. Porque, comparado, por exemplo, o consórcio a um financiamento, de fato, o consórcio, você tem ali a taxa de administração, fundo de reserva, que são muito mais atrativas, por exemplo, comparado às taxas que a gente tem aí no mercado de financiamento. Esta empresa de consórcios e soluções financeiras de São José do Rio Preto movimentou R$ 12 milhões somente em consórcios nos três primeiros meses deste ano, representando 35% do faturamento total da empresa. Ao contrário de muitos tipos de financiamento, os consórcios geralmente não cobram juros, o que pode resultar numa economia significativa ao longo do tempo, tornando o custo total do bem mais acessível. Vou te dar um exemplo do consórcio imobiliário e do financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é um juros de 0,97 em média mês. O consórcio é 0,14. É muita diferença, muito grande. Hoje, um contrato de 180 meses de um consórcio imóvel, a taxa de administração total é 24%. Uma outra vantagem é a possibilidade de contemplação antecipada, por meio de sorteios mensais ou ofertas de lances. Os participantes podem ser contemplados com a carta de crédito antes do término do plano, permitindo a aquisição do bem de forma mais rápida. Além disso, o consórcio pode ser uma forma de investimento. Essa foi a opção escolhida pela Bianca. Meu carro é no consórcio. Agora, recente, eu também fiz a aquisição de um apartamento pelo consórcio, para alocação, tudo. Tenho outras cartas de consórcio para um projeto meu pessoal, que é uma parte de construção de kitnets. Então, toda a minha vida é resumida em consórcio mesmo. Eu gosto muito do produto. Participar de um consórcio também incentiva a disciplina financeira, pois os pagamentos mensais são obrigatórios. Além disso, a carta de crédito obtida pode ser vista como um investimento, já que o valor é corrigido ao longo do tempo, acompanhando a valorização do mercado. Eu trouxe ele para mim, justamente na questão de me obrigar a guardar aquele valor mensal, pensando para o meu futuro mesmo, aumentar patrimônio com taxa muito menor. Então, o consórcio tem essa questão, né? Que hoje, nos meus consórcios que eu tenho, eu pago uma taxa média de 1,50 ao ano. Então, ela é uma taxa muito baixa. Quando eu pego para ver e comparar com o financiamento, sai muito menor nesse sentido também. E ainda falando sobre economia, gente, os brasileiros estão preferindo gastar com vestuário. Isso é o que mostra a pesquisa realizada pela Serasa Expira. Com que roupa eu vou? O ato de se vestir é levado tão a sério, que além de ter virado tema de música, ainda diz muito sobre o estilo pessoal de cada um. Você costuma comprar roupa, acessórios, sapato com frequência? Sim, direto, compulsivamente. Por quê? Ah, porque sempre é bom ter, né? Mulher, principalmente. Compra porque é uma festa que quer sair, uma balada. Sempre tem presente para dar. A gente sempre gosta de estar um pouquinho melhor, mais bonita, mais... Não compra, por exemplo, não compra calça, mas compra blusa para ser diferente. Eu compro camisa, sapato, acessórios. Mensalmente, eu tenho que estar comprando, sim. É importante sempre estar renovando o estoque também, já que tem que trocar todo dia, né? É, nós temos que renovar e também tem tendências hoje em dia, né? Roupa é um acessório, assim, importante, né? Onde a gente, muitas vezes, usa e rapidinho, a gente já tem modas diferentes, já tem, já aquela roupa que você está usando está ultrapassada. Por isso, a procura por esse tipo de produto se destaca em meio a outros serviços. Dados divulgados pela Serasa mostram que, em maio deste ano, as vendas do varejo físico brasileiro registraram queda de 0,7% em relação ao mês de abril. Mas mesmo com essa redução, o setor de tecidos, vestuários, calçados e acessórios teve alta de 2% no mesmo período. No comparativo entre maio deste ano e o mesmo mês de 2023, o crescimento foi ainda maior, de 5,6%. A variação da taxa de juros tem influência direta nos números de todos os setores. O setor que mais sofreu com a queda nas vendas foi o dos veículos. O aumento dos juros afeta principalmente o financiamento e faz com que os consumidores evitem novos negócios a médio e longo prazo. Isso gera um maior investimento em produtos mais baratos e à vista. O consumidor vai muito do que selecionando, de acordo com as condições econômicas, aqueles produtos que ele pretende comprar naquele momento. Por exemplo, quando o crédito fica caro, aqueles produtos vendidos através de financiamentos perdem espaço e o consumidor acaba preferindo adquirir produtos mais que são vendidos à vista. O que aconteceu agora no mês de maio. O que também impacta são as tendências no comércio, principalmente com as temperaturas mais baixas nas últimas semanas. A Joyce é dona dessa loja de calçados femininos em Araçatuba. Por aqui, a crescente no mês de maio foi a mesma da pesquisa, 2%. As campanhas de Dia das Mães e as promoções de inverno impulsionaram o movimento. Nós, mulheres, gostamos muito de estar na tendência de moda. Então, isso ajuda a gente a estar sempre... As mulheres sempre estão trocando o calçado, né? Sempre estão em busca de algo novo. Então, é algo muito rentável. A expectativa é que as roupas e os sapatos continuem sendo o plano A entre os consumidores. É um momento importantíssimo, né? Principalmente para as lojas desse ramo de vestuário estimular o consumidor a trocar o seu guarda-roupa. Pelo menos, aí, se precaver, aí, comprando, se precaver para o inverno, principalmente nas regiões mais frias do país, né? Adquirindo, aí, novas blusas, né? Novas roupas de inverno. Essa gastança ajuda também a girar a economia da cidade e toda a região. Gente, mais uma pausa. E na volta tem os detalhes da previsão do tempo. E hoje é o Dia Mundial de Prevenção de Quedas de Idosos. Acidentes muitas vezes comuns. Por isso, é importante o alerta. Volto já! Já de volta com o SBT Interior desta segunda-feira. Agora, a gente vai falar sobre o tempo para a nossa região. Essa secura no tempo vai continuar porque o clima vai permanecer estável em toda a nossa região ao longo dessa semana inteira, viu, gente? Com o céu claro, poucas nuvens e ainda sem previsão de chuva por causa da atuação de uma massa de ar seco. Veja no mapa o clima para amanhã. Arassatuba vai ter uma semana quente. Amanhã, a mínima será de 21 graus e a máxima chega aos 33, ainda sem previsão de chuva. Prudente também vai ter uma terça-feira com cara de verão. Calor de 33 graus. Rio Preto não muda muito. Sol e calor. Máxima chega aos 32 graus amanhã. Calorão também em Valparaíso, com 32 de máxima. Monte Castelo ainda mais quente, 33. E em Mendonça, 19 de mínima e 31 durante a tarde. E hoje, 24 de junho, é a data escolhida pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial de Prevenção de Quedas de Idosos. Acidentes muitas vezes comuns, por isso é tão importante este alerta. Segundo dados do DataSus, nos dois primeiros meses deste ano, os hospitais por todo o país receberam mais de 17.130 idosos que se machucaram, idosos entre 60 a 110 anos, que foram vítimas de quedas. Já os atendimentos ambulatoriais foram mais de 9.600. No ano passado inteiro, os hospitais atenderam mais de 106 mil idosos e mais de 46 mil precisaram de atendimento ambulatorial. Segundo os médicos, vários fatores contribuem para que haja esse aumento na queda, principalmente nessa faixa etária. Há exemplos de fraqueza muscular, perda de sensibilidade, doenças ortopédicas. Por isso, é fundamental seguir algumas dicas de segurança para ajudar a prevenir essas quedas. Geralmente, retirar tapetes que estiverem soltos, ou alguns objetos que possam, o idoso possa vir a tropeçar. Colocar tapetes de borracha, calçar o idoso com um sapato mais rígido ali, também emborrachado, antiderrapante. Colocar aquelas barras fixas para ele segurar, para evitar esse tipo de queda. E ficar acompanhando, né? Geralmente, uma monitorização também ajuda bastante. Aumentar a iluminação, que isso também são fatores importantes, principalmente do quarto para o banheiro ali, que é onde principalmente acontecem as quedas. É fundamental que o idoso faça alguma atividade física, principalmente um exercício de resistência, que vai aumentar o tônus muscular, a rigidez, a força. Então, ele vai ter um fortalecimento e vai ficar com mais equilíbrio ali, evitando as quedas. Além disso, é uma alimentação de qualidade, então, as quantidades certas de carboidrato, de proteína, porque a gente sabe que com o passar dos anos, a gente vai perdendo a vontade de comer, de tomar água. Então, é muito importante ser rigoroso nessa dieta. Dicas fundamentais aí, então, vale para todo mundo. Quem puder, então, movimentar o corpo, fazer atividade física, vai ajudar bastante. Por hoje é só, gente. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo, porque está chegando aí na sua tela o SBT Brasil. E a gente, claro, volta a se encontrar de novo amanhã. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho